Senhoras e senhores, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre as polêmicas, notícias, acontecimentos, etc, que aconteceu recentemente no mundo do MMA. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui às pessoas que aderiram ao desafio de trazer 5 ou mais inscritos para o canal. A gente já tem uma inscrita que aceitou o desafio e já conseguiu trazer alguns inscritos para o canal. Ela é a Larissa Gonçalves, que deixou comentário no vídeo do desafio. Então, Larissa, tamo junto, vamos lá conseguir mais inscritos aí para o canal, fazer o canal crescer cada vez mais. Se você também quer participar do desafio, é bem simples. É só conseguir 5 ou mais inscritos para o canal e deixar um comentário nesse vídeo ou em qualquer outro, simplesmente falando, ó, consegui 5 inscritos ou consegui mais de 5 inscritos, que aí eu vou dar uma olhada. Se tudo estiver certo, eu cito o seu nome no vídeo agradecendo, beleza? Então, depois desse merchan em causa própria, chega de enrolação e vamos para o vídeo de hoje. A primeira notícia de hoje é sobre um brasileiro, é sobre o Viscar de Andrade. Ele foi flagrado no antidoping há cerca de um ano atrás e o gancho foi anunciado apenas ontem. Ele vai ficar suspenso por dois anos, mas essa duração começa a contar desde o ano passado, né? Desde o dia 20 de março, que foi o dia seguinte à última luta que ele fez, que ele tinha vencido por decisão. Essa luta vai provavelmente virar um no contest por causa do doping, né? E, pra mim, o que é o ruim dessa notícia, né? O pior de tudo. Pra mim já é ridículo um lutador ser pego no antidoping, né? Um lutador precisar se dopar. Eu sei que muitos lutadores se dopam, provavelmente até a maioria, infelizmente. Mas eu acho que, assim, o Viscar de Andrade veio com um papinho na época que teve esse boato do doping, né? Falando sobre ser um falso positivo, né? Todo lutador que é pego no doping fala que é falso positivo, tenta a contraprova, não sei o quê. Beleza, é direito ter a tal contraprova, né? Só que é difícil ver alguém que assume, né? Que realmente se dopou. Existem alguns, mas a maioria não assume, quer dizer que a comissão tá errada, blá, blá, blá. Eu acho meio engraçado, porque parece que ninguém se dopa, né? Porque quando é pego, simplesmente fala que é falso positivo, não sei o quê. Então, todo mundo é natural, né? No evento, todo mundo é natural. Os caras são pequenininhos daquele jeito, simplesmente comendo alface e tomando whey protein. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, se você quer ser o espertão pra se dopar, você tem que dar a cara a bater, você tem que assumir, entendeu? Tem que ser, pelo menos, homem na hora de assumir, porque homem na hora de se dopar não é, tem que ser covarde. Então, assim, na verdade, eu não estou acusando o Viscar de Andrade, porque eu não tenho informações suficientes pra dizer se ele realmente é culpado ou não, se a comissão tá errada, se ele tá errado, eu não sei. O que eu tô criticando aqui são os lutadores que realmente fazem uso e depois ficam de desculpinha, enfim, não assumem. Então, assim, pra mim tá errado desde o momento que se usou, entendeu? Não precisa se dopar, eu acho que isso é um ato de covardia extrema, até porque você pode trazer risco pra outros atletas quando você se dopa, né? Agora vamos pra uma notícia um pouquinho mais light. O Vitor Belfort, em uma entrevista logo depois do UFC Fortaleza, ele fez uma brincadeira citando que queria enfrentar na sua luta de aposentadoria o CM Punk, que é um lutador de WWE que recentemente fez uma luta pelo UFC, passou um pouco de vergonha, lógico, porque ele nunca tinha lutado MMA profissional e acabou levando uma surra, né? E aí o Belfort fez essa brincadeira que queria fazer a luta dele de aposentadoria contra esse cara. E o que acontece quando o Belfort fala qualquer coisa, quando o Belfort respira? O Michael Bisping vem encher a porra do saco. E aí o que o Bisping fez? O Bisping pegou essa declaração que era uma brincadeira do Belfort e começou a jogar merda pra todo lado. O Bisping disse que o Belfort é um covarde, que ele tomou esteroides a carreira inteira, que ele é um fraco, que ele é trapaceiro, e ainda disse que se o Belfort tivesse morrendo queimado na frente dele, que ele não tentaria apagar o fogo nem com o próprio mijo. Mas vai ver que é porque também esse inglês chato pra caralho e o mijo é sentado, né? Pode ser que seja por causa disso, né? Toma, não. Próxima notícia. Dana White já acredita em luta de Conor com o Floyd. Porra, demorou tudo isso pra você acreditar? É sério? Tá na cara que o McGregor vai fazer de tudo pra essa luta acontecer. O que o McGregor quer? Ele quer dinheiro. Ele já percebeu que luta de boxe, ainda mais com o Floyd Mayweather, vai dar muito, mas muito mais dinheiro do que ele teria em lutas no UFC. Então ele não quer perder tempo lá, defender o cinturão, correndo grandes riscos de perder o cinturão peso leve que ele tem hoje. Ele prefere o caminho mais fácil de ganhar dinheiro. É claro, ele quer lutar contra o Floyd Mayweather. Uma luta dele contra o Mayweather é 50 anos lutando pelo UFC. Isso porque o McGregor tem um dos maiores salários atualmente, mas mesmo assim não chega nem perto, não chega nem aos pés da remuneração que o pessoal geralmente tem nas lutas de boxe. Ainda mais super luta como seria uma com o Floyd Mayweather. Então muito provavelmente essa luta deve acontecer, o McGregor vai encher o bolso de dinheiro, e eu acho que se realmente isso acontecer, ele dificilmente volta pro cinturão. Dificilmente ele volta pro UFC pra defender cinturão, até porque, como eu disse, ele não vai querer correr risco. Então o UFC tá perdendo lutadores pro Bellator, lutadores pro boxe, lutador pra doping, lutador pra perda de peso, tá perdendo lutador pra todo mundo. Ah, festa! Ainda falando do McGregor, no ano passado, em agosto, ele foi multado por conta daquela guerrinha de garrafa que ele fez lá na coletiva com o Nate Diaz, né? Ele tinha sido multado em 150 mil dólares e 50 horas de serviço comunitário, né? Hoje teve uma reunião aí da comissão e tal, e eles aprovaram a redução dessa punição. Então, ao invés de 150 mil dólares, o McGregor vai ter que pagar 25 mil dólares, e ao invés de 50 horas de serviço comunitário, ele tem que cumprir aí 25 horas. Assim, mesmo sendo o McGregor, né, que já tem uma grana, eu só acho que 25 mil dólares pra uma guerrinha de garrafa é um pouco caro. Eu acho que será meio caro essa guerrinha aí. Eu acho que com 25 mil dólares, ainda mais com um real a três e tralala, dá pra fazer, tipo, a terceira guerra mundial só com garrafa. Por fim, mensagem final do vídeo, quando você se sentir azarado, lembre-se do Luiz Besouro, aquele cara que lutou no TUF Brasil. Ele foi fazer uma luta na Rússia no final do mês passado, em 17 segundos de luta ele foi dar o primeiro soco da luta e ele conseguiu deslocar o ombro e perder a luta. Puta que pariu, né? Vai ter azar assim lá na Rússia, né? Não. Pera. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e seguir a gente nas redes sociais. Todos os links das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você também acha que o Michael Bispo me já sentado, compartilha esse vídeo no seu Facebook, beleza? É nóis, valeu, até a próxima, falou! Tchau, 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 tchau Tchau.